Estivemos hoje em reunião com o secretário Fábio Baqueretti, da Secretaria de Estado da Saúde de Minas Gerais, acompanhado da Diretoria de Competições da Federação, o deputado Zé Guilherme, apresentando a Comissão de Esportes da Assembleia, a fim de discutir a presença de público no Campeonato Mineiro SICOB de 2022. Considerando a nova presença da variante Ômicron em todo o Estado, a Secretaria encontra-se empenhada em adotar medidas que possam assegurar a saúde da população. Por isso, ficou decidido que para as primeiras duas rodadas do Mineiro SICOB, haverá uma limitação de público na capacidade máxima de 20 mil pessoas por partida de futebol. Lembrando que menores de 12 anos não poderão ingressar aos estádios, todos deverão apresentar o passaporte vacinal ou o comprovante de que tiveram a Covid nos últimos 30 dias e deverão obrigatoriamente estar utilizando máscara. E é muito importante que toda a população se conscientize para essas medidas, em especial a utilização de máscaras, porque essas primeiras duas rodadas servirão de referência para se estabelecer as medidas das rodadas seguintes. Então, o que a Secretaria da Saúde pretende fazer é uma experiência monitorando os casos ao longo desse período, bem como o comportamento dos torcedores nas partidas de futebol. Obrigado. 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 Obrigado.